Jornal da Manhã. Boletim Conexão desse dia dezesseis de agosto dois mil e vinte e três quarta-feira dia do filósofo faltam cento e trinta e sete dias para acabar o ano. Vamos a previsão do tempo com informações do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei para essa quarta-feira dia com céu nublado e permanece assim durante toda a tarde o tempo permanece estável e não há previsão de chuva para a região precipitação pluviométrica zero temperatura mínima de quinze graus a máxima de vinte e seis para quinta-feira dia amanhece com céu nublado durante a tarde a nebulosidade se mantém tempo permanece estável sem previsão de chuva para a cidade precipitação pluviométrica zero temperatura mínima de quinze graus a máxima de vinte e seis e para sexta-feira dia também amanhece com predomínio do sol a tarde aumento moderado de nebulosidade não há previsão de chuva para a região portanto você já sabe a precipitação pluviométrica é zero a temperatura mínima de quinze graus a máxima de vinte e sete e vamos ao painel de empregos do conexão com relação a relação de vagas do Aicine Itajubá vamos lá vou citar algumas hein foi atualizada no dia três assistente de vendas atendente de loja atendente balconista auxiliar de cozinha caseiro carpinteiro costureira cortador de roupa operador de caixa operador de empilhadeira recepcionista técnico em refrigeração e mais de outros sessenta postos de trabalho esperando você mais informações telefone é trinta e cinco nove nove oito zero dois treze quarenta trinta e cinco nove nove oito zero dois treze quarenta lembrando que o Aicine Itajubá fica na avenida professor Ivan dos Santos Pereira quarenta e sete no bairro São Vicente e pra você fazer aquele cadastro esperto e esperar na sua casa a sua vaga vai lá no cine e leva carteira de trabalho CPF documento de identidade cartão do PIS ou cartão cidadão e também na relação de vagas no painel de empregos estão os eh as oportunidades do ecossistema Itajubá Hardtech então no Instagram Robincite ponto vagas você tem mais detalhes ou no site inovai ponto org ponto BR barra vagas Vamos às notícias que estão em destaque no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje Ministério de Minas e Energia vai pedir investigação à Polícia Federal e da ABIN sobre a interrupção de energia. Mega Sena sorteia nessa quarta-feira prêmio estimado em três milhões e meio de reais. Nova versão da plataforma selo verde inclui dados de florestas plantadas em Minas. Núcleo de apoio fiscal UNAF do sul de Minas realizam sessenta e cinco mil duzentos e setenta atendimentos no primeiro semestre de dois mil e vinte e três. Essas e outras notícias são destaque no conexão Itajubá ponto com ponto BR. Recados. Campanha de vacinação antirrápica dois mil e vinte e três. O drive-thru está na rua Tenente José Cabral Renó aqui no bairro São Vicente na rua lateral do ginásio do Tigrão. De segunda a sexta-feira das nove às quinze horas. O objetivo é imunizar gratuitamente o maior número possível de cães e gatos. Assim, os tutores poderão se dirigir ao drive-thru no horário da sua preferência entre as nove e as três da tarde e ter seus animais vacinados dentro do carro. Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade. Além do drive-thru a cada dia a equipe de vacinação antirrápica passa por bairro diferente. O atendimento é feito em pontos fixos ou itinerantes. Nessa quarta-feira a vacinação ocorre no bairro Avenida e o ponto fixo em frente ao DR. E na quinta-feira será itinerante nos bairros Bahamas e Vila Betel. Beleza? Quinta-feira show com o cantor Lugui na feira agroecológica e cultural de Itajubá. Produtos orgânicos da região, artesanato, praça de alimentação, mel de primeira qualidade. Apoio Flavinho de Mel. Sábado treino de futsal down no ginásio do Tigrão às dez horas da manhã. É o projeto Arena Parque T21 com a participação gratuita. Dá um pulo lá. Segundo a Guarda Civil Municipal, cerca de dezesseis mil pessoas passaram ontem pelo Santuário de Nossa Senhora da Piedade numa das maiores festas religiosas do sul de Minas. Apesar do grande número de pessoas, o evento transcorreu sem problemas. Esse é o Boletim Conexão desse dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e três, quarta-feira.